Olá, Vestibulando! Aqui é o professor Vitor da equipe de Geografia do Pré-Vestibular Popular Alternativa. Nas últimas edições do vestibular, a FSM tem utilizado nas questões de geografia muitos mapas, tabelas e gráficos. A dica é sobre leitura de mapas, que irá exigir do candidato atenção e capacidade de interpretação. Os mapas permitem a representação de informações históricas, políticas, econômicas, físicas e biológicas de diferentes lugares do mundo. A soma disso nos ajuda a compreender as transformações e os problemas do mundo atual e antigo. Para poder interpretar um mapa, é preciso prestar atenção nos seguintes elementos. título, escala, legenda, coordenadas geográficas, orientação, área geográfica representada e a fonte de onde foram extraídas as informações para a elaboração do mapa. Vamos falar de geopolítica. As questões cobradas no vestibular sobre geopolítica estão normalmente relacionadas a algum contexto histórico apresentado no enunciado da pergunta. Outro recurso utilizado são figuras ou charges. Assuntos como globalização, terrorismo, guerras, blocos econômicos, divisão de território entre Ucrânia e Rússia ou a disputa do território entre Israel e Palestina são alguns exemplos. O aluno deve procurar informações em jornais, revistas e assistir a noticiários. Estar por dentro da dinâmica das transformações da sociedade brasileira e mundial é fundamental para o sucesso no processo seletivo. A análise de tabelas, textos e mapas também é muito frequente. Para fazer uma boa prova, esteja atento na incidência solar, até agir em seu próprio eixo de oeste para leste, através do movimento de rotação e ao redor do Sol com o movimento de translação. De acordo com as estações do ano, temos diferença na incidência solar. Nos solstícios, o Sol incide no trópico e nos equinócios, o Sol fica incidente na linha do Equador. Você também deve lembrar que quanto maior a latitude, maior a obliquidade da Terra. Assim, menor será a temperatura. Fiquem atentos nos movimentos migratórios internacionais. A população do nosso planeta está em constante crescimento. A maior parte vem dos países subdesenvolvidos. Assim, as pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Na Europa, as migrações foram acentuadas nas últimas décadas, sendo, em sua maioria, clandestinas. Crises econômicas, políticas e religiosas fizeram com que as antigas colônias africanas se tornassem grandes repulsores de pessoas. A imigração virou um problema social. Não cabem mais tantos imigrantes, principalmente no continente europeu. A situação se agrava com as crises econômicas vividas em alguns países. O resultado é o racismo e, principalmente, a xenofobia. No Brasil, devido ao crescimento econômico, pessoas de todas as partes do mundo têm se direcionado para cá. Uma questão que estará na prova é sobre a globalização. A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural, política, que teria sido impulsionada pelo barateamento dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. A internet tem sido a principal ferramenta da globalização. A troca de ideias e informações é constante no mundo global. O barateamento dos meios de comunicação e transporte permite que o mundo interaja, transformando-se em uma aldeia global. A crítica que estará na prova é de fato que a globalização é vivida pelos mais ricos e pelos mais pobres, porém, de forma desigual. Na nova divisão internacional do trabalho, DIT, os países periféricos ficam com os piores trabalhos e as péssimas condições de desenvolvimento no mundo. Assim, a globalização tem aprofundado a desigualdade social. Vamos falar sobre a agricultura. Dentro deste tema, estão assuntos como reforma agrária e problemas de distribuição de terra, entrativismo predatório, agronegócio, agropecuária, a fome e a subalimentação no Brasil e na América Latina e possíveis impactos sociais da agricultura, como, por exemplo, o êxodo rural. Uma importante dica para as questões sobre agricultura no vestibular é manter-se atento não só ao espaço agrário em si, mas as técnicas de cultivo utilizadas, bem como a forma com que elas atuam no sentido de promover transformações no espaço geográfico. Um exemplo disso é a chamada Revolução Verde. Ela foi responsável pela implementação de novas tecnologias na produção agrícola, como a mecanização e a criação de técnicas de laboratório. As principais consequências foram a ampliação produtiva à exposição das fronteiras agrícolas pelo mundo, mas também foi responsável pelo aumento na desigualdade social e o aumento da transferência da mão de obra do campo para a cidade, êxodo rural. Trata-se, dessa forma, de uma ampla transformação no espaço geográfico. Faça uma boa prova, lembre-se, esta vaga é sua!